Se minha filha, eu peguei altas receitas aqui na internet, é tudo fitness, entendeu? Mas muito energético. Oba! Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Se você vai gostar disso. Boquinha. Ah, o que é isso, dona Jô? Não gostou? Quem gosta de fezes? O que é isso? Boquinha! Ah, comi. Nossa, horrível. Mas eu tava sem... Ah, horrível. Mas eu sa... Ah, horrível. Mas eu tava sem reserva energética e tive que comer. Meu amor, no teu corpo tem reserva energética pro inverno de Game of Thrones. Para tudo. Eu como qualquer coisa. Aliás, eu vou comer um negocinho que tá aqui, ó. Hum. O que é isso? Seu recalque. Sabor tutifruti. Amor! Delícia.